Olá, meus amores! Pró-Maria de volta aqui com vocês. Deu tempo até de sentir aquela saudadezinha, né? Porque vocês já sabem que quando eu fico assim longe de vocês, a saudade bate, bate forte no meu coraçãozinho. Sabe que eu sou sensível, né, gente? Mas vamos começar aqui. A Pró-Té já tá se arrumando, né? Arrumando a postura dela pra mais uma aula, mais um momento nosso, mais um momento de conhecimento. Nossa aula de número 196. E olha só o tema da nossa aula de hoje. Revisando pontuação. Pois é. Nossa área de conhecimento interdisciplinar, linguagens, pra Maria Moreira com vocês com esse terceiro ano. E se o tema é pontuação, né, o spoiler tá todo aí nessa imagem, né? Os sinais de pontuação que fomos aprendendo aí, né, no decorrer das nossas aulas. Mas vamos aqui, vamos... Porque agora vai ter algumas coisinhas diferencinhas. Primeiro temos o nosso Lá Vem História. Bom, será que a Pró vai contar alguma história aí, né, de como surgiram os sinais de pontuação? Hum... A Pró que é todo mundo aqui prestando bastante atenção nisso aqui, tá? Já estão em um local confortável, que eu sei. Já deram aquela espreguiçada, já tomaram aquela água massa e vamos lá. Bom, a herança, né? Um homem rico está muito doente. Sentindo que sua hora estava chegando, pediu papel e caneta e escreveu. Deixo meus bens a minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dos pobres. Mas, antes de pontuar sua frase, vocês nem imaginam, ele morreu. Para quem o falecido deixou sua fortuna? Bom, eram quatro concorrentes. Neste mesmo dia, todos foram chamados para decidir o impasse. O sobrinho pontuou da seguinte forma. Deixo meus bens a minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dos pobres. Sobrinho esperto, né? Já a irmã pontuou assim. Deixo meus bens a minha irmã, não ao meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada dos pobres. O padeiro fez a pontuação que julgou correta. Deixo meus bens a minha irmã, não, a meu sobrinho, jamais será paga a conta do padeiro, nada, dou aos pobres. E um representante dos pobres, com mais estudo, fez sua versão. Deixo meus bens a minha irmã, não, a meu sobrinho, jamais, será paga a conta do padeiro, nada, dou aos pobres. Como não entrou-se em acordo, o caso foi parar no tribunal. O juiz decidiu que a herança deveria ficar com os pobres. Bom, perceberam, né? Que durante a leitura aí dessa historinha, né? A contação dessa historinha, que uma coisa aí foi mudando a outra, né? Onde se colocava uma vírgula, onde se colocava um ponto de seguimento, onde se colocava aí uma interrogação, onde se colocava uma exclamação. E o uso da pontuação aí foi fazendo com que a herança fosse passando de mão em mão. E, né? No fim, o juiz que precisou determinar que ficaria exatamente com quem? Com os pobres, né? Provavelmente desse local aí. Então, imagine só. Cada um, como não tinha pontuação nenhuma, o que foi que a irmã fez? Pontuou como ela queria. Pra quê? Pra que ela recebesse herança. Bom, mas aí veio um sobrinho, que também fez a mesma coisa. Pontuou de acordo com a vontade dele, pra que ele recebesse herança. E aí vinha um padeiro, né? Que não que ele fosse receber herança, mas ele ia ser pago. Ninguém queria pagar o padeiro, coitado. E aí o padeiro faz com que ele seja pago, né? Provavelmente tá devendo muita coisa aí ao padeiro. E aí esse representante dos pobres, que já era mais esperto, foi lá e disse, não, pode deixar que eu vou pontuar aqui. E aí ele fez a pontuação para que o dinheiro fosse para os pobres, né? Mas aí no final o juiz decide que de fato tem que ir para os pobres, né? E não, nem para a irmã, nem para o sobrinho. Conseguiram perceber aí, né? A importância da pontuação? Sem a pontuação, né? Ninguém... A comunicação, ela fica comprometida. Ninguém naquela história ali, na verdade, por falta da pontuação, ninguém sabe de fato qual foi o desejo real aí desse senhor rico, né? Todo mundo pontuou. E cada um que foi ali pontuou da forma que achou o quê? Necessária, né? Mas vamos lá. Bom, sinais de pontuação, gente, existem justamente para trazer para a língua escrita, né? A gente já viu que temos a língua falada e a língua escrita, as complexas configurações de pausa, entonações, ritmos e melodias que marcam aí a língua falada, constituindo efeitos de sentido adequados para o contexto em que os textos, eles são produzidos. Então, esses sinais de pontuação, eles têm aí, né? A responsabilidade de transmitir o que a nossa fala quer passar. Então, se eu digo, vocês estão bem? Eu não preciso dizer, vocês estão bem? Interrogação. Pelo tom da minha fala, você já entende que isso aí é o quê? Uma pergunta. Mas, se eu vou passar isso para o papel, eu preciso do quê? Olha, da representação gráfica, porque a pessoa que vai ler, ela não vai estar me ouvindo, né? E aí, ela precisa dessa informação, que é justamente essa representação aqui. Bom, os sinais de pontuação não devem ser utilizados aleatoriamente. Ah, eu escrevi um texto aqui, agora eu vou fazer um sorteio, e onde é que eu vou colocar esses sinais de pontuação? Eu acho que aqui fica bonito uma vírgula, que aqui fica bonito uma interrogação, aqui fica bonito uma exclamação, talvez aqui um ponto, já sei. Vai ser assim. Ah, aqui eu acho que um travessão cabe bem. Não. Os sinais de pontuação, eles não entram aleatoriamente, de qualquer jeito, no texto. Você precisa ler, né? Na hora que você está escrevendo ali, pensar, isso aqui é uma pergunta, eu vou botar uma interrogação, isso aqui é para demonstrar surpresa, uma exclamação. E, né, vocês já sabem tirar isso aí de letra. A PRO trouxe aqui, né, alguns sinais de pontuação, que são o ponto final, interrogação, exclamação, dois pontos e travessão. Travessão, que são os mais usados aí, né? Não estou dizendo que são os mais importantes, mas os mais utilizados por nós, né? A vírgula também é muito importante, e tantos outros, né? Mas vamos lá. Olá. Nessa videoaula, vamos falar dos diferentes sinais de pontuação. Vamos lá do ponto final, do ponto de interrogação, de exclamação, dois pontos e também da travessão. Vamos entender juntos, neste vídeo, a função de cada um destes sinais de pontuação. Vamos lá? Você já deve ter visto estes sinais por aí, não é mesmo? Os sinais de pontuação são bem importantes na hora que estamos escrevendo ou lendo algum texto. Devemos ficar sempre atentos a eles. Se uma pessoa na rua nos pergunta que horas são, por exemplo, fica fácil de percebermos que é uma pergunta pelo tom de voz dela, pela entonação. Mas em um texto, deveríamos usar um sinal de pontuação, o ponto de interrogação. No dia a dia, usamos a entonação para fazer perguntas, demonstrar surpresa, alegria, enquanto que em um texto, precisamos utilizar as pontuações, e é por isso que os sinais são tão importantes. Para este vídeo, escolhi alguns trechos de Alice no País das Maravilhas para usar-nos de exemplo. Em cada um dos textos, temos alguns sinais de pontuação. Vamos lê-los e entendê-los um por um. O ponto final é um sinal de pontuação usado para finalizar uma frase, como o nome mesmo diz. Quando uma frase termina, devemos colocar um ponto final antes de começar a próxima com letra maiúscula. Vamos ler um trecho de Alice no País das Maravilhas e entender melhor a função do ponto final. Está escrito assim. Na mesma hora, Alice entrou sem pensar em como faria para sair. A toca do coelho dava diretamente em um túnel. Se prestarmos um pouco de atenção, vamos perceber que temos duas frases aqui. Na primeira frase, Alice entrou em um buraco sem saber como sairia dele, enquanto que na segunda frase descobrimos que o buraco é a toca do coelho, que dava no túnel. Como podemos perceber, o ponto final aparece para dividir a frase. Na verdade, ele finaliza em uma frase para que a outra comece. Já o ponto de interrogação é um pouco diferente do ponto final. O ponto de interrogação serve para interrogar, ou seja, serve para fazer perguntas. A gente precisa usar esse sinal sempre que quisermos fazer uma pergunta. Vamos ler junto outro trecho para entendermos a importância do ponto de interrogação e como ele fica no som da voz, na nossa entonação. O trecho está assim. E para que serve um livro? Sem figuras nem diálogos. Perceberam? Neste exemplo, a personagem Alice está fazendo uma pergunta para si própria. Sempre que a gente vai fazer uma pergunta, a gente precisa usar o ponto de interrogação. O ponto de exclamação, também como o seu nome diz, serve para exclamar. O ponto de exclamação consegue nos ajudar a expressar sentimentos e emoções, como a preocupação, o medo ou a alegria. Sempre que a gente perceber que há um ponto de exclamação no texto é porque provavelmente existe algum personagem demonstrando alguma emoção. Um susto que alguém levou, um grito que alguém deu, por exemplo. No trecho que trouxe para a gente ler, podemos perceber que o coelho está muito preocupado. Ele diz assim. Minha nossa, minha nossa, eu devo estar muito atrasado. A personagem está preocupada e demonstrando bastante emoção. Está com medo de ser atrasado. Por isso as exclamações. Uma coisa importante sobre o ponto de exclamação é que, por ele conseguir demonstrar sentimentos e emoções, geralmente aparecerá a fala das personagens. Dificilmente veremos pontos de exclamação em um jornal ou em notícias mais sérias, por exemplo. Os dois pontos e o travessão são bem parecidos. Isso porque os dois servem para abrir diálogos e esclarecer ideias. Vamos ler mais um trecho de Alice e logo em seguida a gente tenta entender melhor a função dos dois sinais. É escrito assim. Logo ela começou dizendo. Eu queria saber se posso cair direto através da terra. Perceberam que os dois pontos estão aparecendo para anunciar um diálogo? O narrador disse. Logo ela começou dizendo. Daí colocamos os dois pontos, pois o que virá em seguida é a fala da personagem. Entenderam? Neste exemplo, o dois pontos aparece justamente para anunciar uma fala. Ele faz uma citação. Já em outro exemplo que eu trouxe a gente pode ver como o travessão funciona. É parecido com os dois pontos. Também serve para indicar a fala de um personagem. A diferença do travessão é que ele indica um discurso direto e não faz uma citação. Isso quer dizer que o travessão anuncia o que um personagem vai falar naquele exato momento. Às vezes, até mesmo conversando com outro personagem e andando um diálogo. Vamos para mais um exemplo para tentarmos entender melhor a função do travessão. O trecho que eu separei está assim. Quem é você? Disse a lagarta. No momento, eu não sei, senhora. Respondeu Alice. Viram? Neste caso, precisamos usar o travessão ao invés dos dois pontos, pois é o travessão que indica o discurso direto. Bom, vamos relembrar então o que a gente viu nesse vídeo. A gente aprendeu sobre as pontuações e a importância que elas têm em um texto. Nessa aula, nós conhecemos o ponto final que serve para finalizar uma frase, conhecemos o ponto de interrogação que serve para fazer perguntas, o ponto de exclamação que expressa emoções e sentimentos. Aprendemos também a função dos dois pontos e do travessão e vimos que, por mais que parecidos, eles são diferentes. Aprendemos que os dois pontos se usam em citações, quando precisamos abrir uma fada de um personagem. Enquanto que o travessão aparece em discursos diretos, ou seja, em diálogos, em conversas entre personagens. Você que leu junto estes trechinhos de Alice comigo, já conhecia a história? A gente fica atento aos sinais de pontuação sempre que lê ou escrever algo. De agora em diante, tente prestar mais atenção na entonação das vozes, sempre que conversar com alguém. Bom, a aula termina aqui e eu vou ficando para aqui também. Espero que tenha gostado do conteúdo e que agora esteja mais claro para você como utilizar os sinais de pontuação. Bons estudos e até a próxima. Bom, na verdade, o vídeo aí traz uma aula que a Pró-Maria já tinha feito aqui com vocês e como o próprio título da aula trouxe aí é o quê? Uma retomada de conteúdo. É uma revisão de pontuação. Por que se fez importante aqui essa revisão de pontuação? Por quê? A pontuação ela é absurdamente importante para o entendimento de todo o texto. Então, imagine só, né? Se teve aquele sofrimento ali para se decidir sobre uma herança, imagine só um texto completamente aí sem pontuação. Que bagunça não seria? Olá. Bom, os sinais de pontuação, como vocês já sabem, que são símbolos gráficos, inclusive tem aqui essa imagem aí de alguns sinais de pontuação, eles têm como objetivo dar o quê? Coesão e coerência ao texto, ou seja, significado e entendimento, né? Estabelecer sentido ao que está sendo escrito. Inclusive, aqui vai uma observação da Pró. Aqui tem um pontinho, tá vendo? Pois é, deixa só para tirar aqui, e aqui tem um pontinho. E se aqui é início, eu tenho que fazer o quê? Olha, usar a letra maiúscula. Pois é, então já até coloquei aqui, ó, os sinais de pontuação e aí é que tem aqui, ó, coesão e coerência. Lembrando que depois de uma interrogação, depois de uma exclamação e depois de um ponto, seja ele parágrafo ou de segmento, eu preciso colocar o quê? letra maiúscula. Vamos lá. Vamos falar primeiro sobre esse fofinho aqui, o ponto final, né? O ponto final, que pode ser o final aí, no caso, o ponto parágrafo, que é o final ali do parágrafo ou o ponto de segmento, que é o ponto que está ali dentro do meu parágrafo, mas eu ainda vou continuar escrevendo. Bom, é colocado ao final da frase, indicando o quê? Olha o nome, ponto final. Se o nome dele é ponto final, ele vai indicar o quê? Exatamente o final da frase. Ele é usado em frases. afirmativas e negativas. Por exemplo, eu, né, eu gosto, né, de suco de laranja. Eu gosto de suco de laranja. Pronto, acabei a minha frase. No final aqui, eu vou colocar, né, o meu ponto final. Mas se eu digo, eu não gosto de suco de laranja, eu também vou utilizar aí o meu ponto final. Olha o exemplo que tem aí. Bruna gosta de comer verduras. E olha o pontinho aí no final. Se, né, fosse, Bruna não gosta de comer verduras, também utilizaria aí o ponto final, porque independe se é uma frase afirmativa ou negativa. Qual é a função do ponto final? Dizer que aquela frase termina ali. Por isso, o nome de ponto final. Já o ponto de exclamação. Exclamação. Bom, que é esse rapazinho aqui de mãozinhas na cintura, o ponto de exclamação é usado para indicar que a frase expressa uma admiração, medo, entre outros sentimentos. Ó, que cachorro bonito, que susto. Ai! Então, tudo isso é o quê? É... Admiração, quando ele fala cachorro bonito, medo, surpresa. Então, a exclamação, ela é utilizada o quê? Nessas situações. Então, já temos dois aqui, né? Que, na verdade, aqui vocês estão o quê? Relembrando, relembrando, porque a PRO sabe que vocês já, né? Já tiram isso aí de letra, que já sabem exatamente aí quando usar cada um desses sinais de pontuação. E sabem também da importância, porque trabalhamos aqui, né? Nas aulas passadas, vários textos. Inclusive, no material aqui, já vem sinais de pontuação, né? Já tem a vírgula, já tem o ponto, né? Mesmo aqui, a gente falando sobre quem, sobre o ponto de exclamação. Bom, o ponto de interrogação. Bom, o ponto de interrogação, gente, é indicado para frases que expressam uma pergunta, certo? Então, se é uma pergunta, tem que ter interrogação. Não tem como ser uma pergunta e você colocar um ponto final, porque aí vai ser uma frase afirmativa, nem é exclamativa, nem é interrogativa. Então, olha só o exemplo. Qual é o seu nome? É uma pergunta. Qual o seu nome? Qual é o seu nome? Uma pergunta, né? Por que você não foi ontem para a escola? E se eu dissesse, você foi ontem para a escola? Você está me ouvindo, você sabe que se trata aí de uma pergunta. Mas se, né? Por ventura, está lá, né? Você foi ontem para a escola. Ponto final. Tem um ponto lá. E você vai ler. Como é que você vai ler? Você foi ontem para a escola. É uma frase afirmativa. Bom, um grande, né? Um grande vilão, digamos assim, nessa questão da pontuação, são as comunicações aí por mensagens, né? Então, quantas vezes aí, né? As pessoas escrevem no WhatsApp e não colocam um sinal de pontuação. Se é uma interrogação, se é uma exclamação, se é um ponto final. Então, eu quando recebo uma mensagem que não tem uma pontuação no final e que pode ser uma pergunta ou pode ser uma afirmação que eu estou na dúvida, eu pergunto. Isso é uma pergunta ou uma afirmação? Né? Eu posso dizer, ó, você não foi ontem para a escola. Não posso? Posso. Eu estou afirmando que alguém não foi ontem para a escola. Mas se eu mudo isso e boto, por exemplo, a exclamação, vai ser o quê? Uma surpresa. Você não foi ontem para a escola? Então, eu estou o quê? Admirada. E olha, se eu mudo a minha pontuação e aí eu já coloco a interrogação, olha só, você não foi ontem para a escola? É uma pergunta. Então, olha só, a mesma frase em três possibilidades, não é isso? E o que muda em cada uma delas é exatamente essa pontuação. Então, por isso, né, que a Pro traz lá, trouxe lá aquele texto no iniciozinho, para vocês entenderem aí a importância e a relevância exatamente de quê? Desses sinais de pontuação. E se a gente tira todos eles, o nosso texto a gente fica sem saber onde é que é a pausa, onde é que eu tenho que parar. E aí a gente começa a ler. Logo no início, a Pro leu, né, sem dar nenhuma pausa. Por quê? Porque se você não tem vírgula, não tem pausa na leitura. Se você não tem ponto, também não tem uma pausa maior. Se não tem uma interrogação, se não tem uma exclamação, então não tem, né, pausa. Então, por isso que a Pro leu ali bem mais rápido. Vamos continuar aqui. Bom, e aí a gente tem, né, um ou outro que são os dois pontos. Bom, esse sinal, ele pode ser usado aí em várias situações, né? Vamos ver algumas delas. A primeira. Pode apresentar uma enumeração, uma lista, por exemplo. Fui ao mercado e comprei frutas, verduras, álcool e carne. Então, eu elenquei aqui, fiz uma enumeração, enumerei, né, a minha lista de compras. Eu fui ao mercado e comprei o quê? Frutas, verduras, álcool e carne. Pode apresentar a fala de um personagem, né, como, né, no texto narrativo. Ou, quando a gente estava lá trabalhando o quê? O texto teatral. E aí a gente tinha lá, é, tecelão, dois pontos, rei, dois pontos. Por quê? Porque esses dois pontos indicavam que ali vinha o quê? A fala de alguém. Luísa perguntou, dois pontos, onde está meu caderno de desenho? Né? Então, olha só aqui, né, eu tenho duas possibilidades aí para utilizar os dois pontos. Para fazer uma enumeração, né, uma lista de coisas ou para mostrar aí que tem o quê? Olha, a fala de alguém. Então, eu tenho essas duas possibilidades, certo? Bom, já o travessão, que também já é conhecido aí de vocês, né, do texto narrativo. O travessão, gente, ele é utilizado antes da fala de uma personagem, né? Então, a gente até acabou vendo aqui, né, no material passado que a gente tem aqui o travessão para mostrar que se trata de uma fala de um personagem, né? Então, o travessão é utilizado antes da fala de uma personagem, demonstrando assim que é um diálogo entre os personagens, né? Para indicar, olha, aqui foi uma fala, aqui começa outra, aqui começa outra, aqui começa outra. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse diálogo. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, tia? Aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente, nossa, acabei de ver, é linda, né? Então, olha só, tem o travessão aí, a gente consegue observar também o quê? Outras, né, outros sinais de pontuação, olha a interrogação aqui, ó, tá vendo? Olha o ponto final, olha a exclamação, olha o ponto final aqui, aqui agora a gente está vendo quem, ó, o travessão. e quando é que a gente usa esse travessão, olha, para indicar que a fala de um personagem, a gente encontra aí, pode ser num texto teatral ou em uma narração, né? Um texto narrativo, né? Então, a característica aí, geralmente, de textos narrativos, ter esse travessão aí para mostrar que é a fala ali, né, do personagem, como tem esse aí, né, que a Pró trouxe agorinha para vocês, né? Vamos lá. E aí a gente tem as reticências, né? As reticências, gente, são utilizadas para indicar que um pensamento foi interrompido ou deixar aí um sentido em aberto. Tudo indica que sim, basta você buscar. E aí a gente tem aqui as reticências. Eu posso também falar o seguinte, olha, comprei laranja, manga, morango, banana e colocar reticências para dizer que tinham que ir mais coisas, né? Ou eu posso também usar essas reticências para dar a ideia de uma coisa que foi interrompida. Nossa, eu queria tanto ter ido ao shopping, mas... reticências. Por quê? Porque o meu pensamento, ele foi interrompido. Ah, mas ninguém lhe parou de falar, mas o meu pensamento, ele foi interrompido por mim, por eu que estou pensando, tá? Então vamos aqui, continuando. E aí a gente tem uma mocinha que é bem importante, mas bem importante mesmo, né? Que é a vírgula. A vírgula, ela é utilizada para separação de elementos dentro de uma frase, né? Para o início das aulas, vou precisar de, né? Vou precisar de cadernos, lápis, borracha e agenda. Aqui, né? Inclusive, eu poderia escrever assim, para o início das aulas, eu vou precisar de dois pontos, caderno, lápis, borracha e agenda. Por que eu poderia usar os dois pontos aqui? Para o que, ó? Elencar essa minha lista. No recreio, Carlos brincou de peteca. Olha, quais são os elementos aqui? Indicando uma pausa, a vírgula, é para separar elementos dentro de uma frase, e principalmente, né? Para dar essas pausas. Olha só, vamos voltar aqui, olha só esse texto. Helena, você está vendo aquela estrela? Qual, titia? Aquela que está bem próxima da lua, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver, é linda. Olha só, né? Que quando a prola vai lendo, né? Ela vai o quê? Parando. Algumas pessoas, na hora da leitura, acabam meio que utilizando a vírgula aí também, para dar aquela, ó, respirada. Então, Helena, você está vendo aquela estrela? É uma pergunta. Qual? titia? Aquela que está bem próxima da lua. Ó, e aí a prola para, ó, aquela que está bem próxima da lua. Percebam que até a minha boca se fecha, eu dou, ó, uma pausa, brilhando intensamente. Nossa, acabei de ver. É linda. Qual é, pró, então? Qual seria a diferença aí entre a vírgula, né? E o ponto, né? Já que os dois aí representam o quê? Os dois, né? Tanto o... O ponto com uma vírgula, eles são pausas. Bom, que a vírgula é uma pausa menor, né? Eu posso só pausar a questão de um segundo, ou menos até de o quê? De que ser um segundo. Já o ponto, ele dá o quê? Aquela pausa maior, né? Para dar ideia, que é, para dar ideia, não, para dizer o seguinte, essa minha ideia aqui, essa minha informação acaba aqui. e dentro de uma frase pode aí se ter várias, né? Várias vírgulas. Inclusive, lá na hora, né? Se aprovar o TAC para vocês, lá no início do texto, vamos aqui, ó, aqui no início do texto, a vírgula, ela, nesse daqui, ele não é colocado, né? Ó, aí, a gente poderia ter utilizado a vírgula aqui, então vocês podem inclusive tentar aí utilizar a vírgula, para ver se vocês conseguem aí, né? Um resultado diferente, né? Então eu poderia tanto utilizar o ponto, como eu poderia o quê? Utilizar a vírgula, né? Mas vamos lá, deixa eu voltar aqui para vocês, né? Para o nosso último slide. Bom, então essa aí é a função base, né? Da vírgula. Separar e a pausa. Porque nem sempre a vírgula aí, nessa primeira frase, ela está para separar elementos. Mas, né? Na maioria das frases, ela apareceu exatamente para dar essa ideia de pausa. Então, quando você for fazer uma leitura aí, para o seu professor de sala, fiquem atentos ao seguinte, sempre que tiver uma vírgula, e continua. Dá uma paradinha, ó, dá aquela engolida de saliva, dá aquela respirada rápida, e continua o texto. Mas se for um ponto, você pode dar uma parada um pouco maior. Mas quando a prova fala de parada um pouco maior, não é para você ficar lá 30 segundos, ó, meditando sobre o tempo, não. É questão de segundinhos ali, é uma coisa bem rapidinha também. Só que a vírgula ainda é o quê? Mais rápida, né? Então, fizemos aí a nossa retomada de quem? Vírgula, dois pontos, reticências, interrogação, exclamação, né? O ponto final e o travessão. Que são todos aí, né? Sinais de pontuação, que são muito utilizados. O ponto e vírgula também, que aí é o meio termo entre a vírgula e o ponto. Vocês vão aprender lá na frente, certo? E outras coisas que vocês vão aprender aí, né? Nas séries futuras, né? Mas a nossa aula, infelizmente, que fique claro, muito infelizmente, está chegando ao final. A prova vai colocar até o slide aqui, final. E não esqueçam das nossas orientações, que são o quê? Olha, lembrar sempre de lavar a mão, né? Principal, tá na rua, chegou na escola, dá aquela lavadinha de mão, tá na rua, chegou em casa, lava a mão, usa um álcool de gel pra fazer a higienização aí. Por quê? Isso vai prevenir o coronavírus? Vai, mas vai prevenir aí também, né? Outras doenças que podem ser transmitidas aí através do quê? A mão suja na boca, né? Verminose, tantas outras coisas. E usem máscara sempre que for preciso. Recebam aí todo o meu amor, o abraço da Pró Maria e que em breve, né, a gente possa aí voltar ao nosso convívio, ao nosso normal, o normal, normal de fato, certo? Sintam-se todos abraçados e beijados fortemente por Pró Maria e me aguardem aí porque eu volto na próxima aula, certo? Aproveitem aí o momentozinho de vocês pra dar aquela espreguiçadazinha e se tiverem alguma dúvida, é só voltar e assistir essa nossa aula lá no YouTube. Um cheiro enorme. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.